What? Eu sou o Gladio Oliver. Bom, eu vou continuar exatamente de onde a gente parou, mas eu vou apagar minha referência porque não me interessa trabalhar com ela no momento, ok? O que me interessa aqui é mostrar a vocês um processo de construção e tudo bem, eu poderia ter a minha referência aqui embaixo, mas não vou fazer isso. Veja, Edit Mode. A minha sugestão é a seguinte. Vou vir aqui na Edge. A minha sugestão é a seguinte. Se vocês comecem pelas paredes externas, a primeira coisa que eu diria, veja, Extrude, X, e aqui eu começo a modelar minhas paredes, ok? Considerando que esse objeto é um objeto que não foi consolidado, ou seja, aqui eu estou com o Solidify dele, ok? Estou apenas mostrando para vocês. Venho aqui, Extrude, X, aqui, está lá a minha paredinha, ok? Eu não vou me preocupar em fazer o em cima do mapa, não sei o que, não sei o que, mas não é essa a ideia. A ideia é a gente ser muito prático em determinadas coisas. Veja, uma vez que eu tiver esse objeto consolidado, até aqui eu posso trabalhar dentro do Solidify. Ele está me dando um thickness, ou seja, uma espessura de parede de 10 centímetros, ok? Vejam que o offset está menos 1, ele pode vir para 1, ou para 0, ou para seja lá o que for. E aqui ele vai para frente, ok? Você define qual é a forma com a qual você quer modelar as suas paredes. Vejam, no ArcVis o Blender tem, o próprio Blender Kit pode servir, mas ele tem um sistema de customização de ArcVis que ele tem janelas, tem portas, igualzinho o 3ds Max, ok? Você pode baixar esses kits e aplicar aqui. Eu acho que eu nem baixei nenhum aqui, porque não é meu foco fazer esse tipo de coisa. Eu vou fazer à mão e na raça para mostrar para vocês, primeiro que o sistema aguenta bem e depois que é o conceito básico, apenas o conceito básico eu estou fazendo, ok? Vamos lá, então o que eu faço aqui? Uma vez que eu estou feliz, eu tenho que passar para o Object Mode para poder consolidar. Uma vez consolidada, vejam o que acontece. O Edit Mode, ele já me coloca as paredes e as paredes com chanfros de 45 graus aqui, ok? Então, o que eu vou fazer? A partir daqui eu posso dar um Loop Cut, por exemplo, no meu objeto, aqui. E vou fazer o seguinte, isso aqui, eu estou fazendo um rodapé, ok? Isso aqui é uma dúvida que aparece muito. Se eu ficar com esse troço aqui, eu estou com este objeto ativado, ele vai ficar tentando me colocar mais loops aqui. Vejam, se eu der um Extrude, o que vai acontecer? Ele vai, a 45 graus, ele vai determinar que existe esse Extrude. E isso não é o que eu quero fazer. Então, eu tenho que dar um Extrude Face Along Normals. Aí, vejam, ele faz do jeitinho que eu preciso para colocar um rodapé aqui. Eu estou colocando um rodapé bem grosseiro, que é para vocês verem a coisa, ok? Uma vez feito isso, vou insistir novamente. Você tem como, por exemplo, antes disso, vou dar um Ctrl Z aqui, e vou fazer o seguinte, vamos gerar um loop aqui. Vejam, estou bem no meio da minha imagem aqui, do meu modelo, né? Vejam que isso aqui gerou um objeto que é meio 45 graus. Isso aqui é meio ruim, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, vejam, todos os objetos, todos os pontos aqui estão selecionados. Neste momento, eu posso fazer Scale, Scale, ou como é que eu faço isso? Scale X zero. Puf, aqui. Scale X zero significa que eu dei uma escala entre os pontos, e ele me tornou esse objeto aqui ortogonal, ok? Eu vou dar um Ctrl B, e isso aqui vai abrir uma espessurinha de parede. E aqui era isso que eu queria fazer. Agora, eu vou vir aqui, vou clicar nessas duas faces aqui, Extrude, e pronto, eu tenho uma parede divisória. Você vai falar, por que você não fez no Solidify? Porque ele cria uma encrenquinha aqui que você precisa resolver. Assim é mais fácil de fazer, ok? Bom, vamos lá. Eu vou clicar nessas objetos, agora sim eu vou fazer o meu rodapé. Do mesmo jeito, se eu fizer um Extrude eu vou ter problemas, então é Face, Extrude Along Normals, ok? Tá aqui. Bom, a última coisa que eu queria mostrar pra vocês, tá feita a minha paredinha aqui, é o óbvio. Vejam só. Eu estou no Edit Mode, posso passar pra poligon, clicar nesse polígono, vir aqui, Shift S, Cursor to Select, o cursor vai ficar na frente da minha parede, eu clico isso aqui pra sair daqui, porque senão o cursor vai ficar dançando aqui, Shift A, vou, não, sai do Edit Mode que é outro objeto, Shift A, Shift A, Mesh, Cube. Tá lá meu cubo de dois metros, eu não quero um cubo de dois metros, vou dar um Scale aqui, eu preciso ficar vendo qual é o tamanho, Scale X, por exemplo, vou fazer do tamanho de uma janela, ok? Uma vez que eu tenha, Apply Scale, eu consolido o meu Scale, ok? Consolidado o objeto, nós vamos clicar nesse objeto aqui, Add Modifier, Generate, Boolean, quem é ele? Eu quero o Boolean deste objeto aqui. Feito esse Boolean, eu já mostrei, agora estão repetindo, né? Eu já mostrei que eu posso vir aqui, neste, neste íconezinho aqui, Visibility, Visibility não aqui no Viewport, aqui embaixo, Texture Wire, e aqui está a minha janelinha, com a vantagem de ser uma janelinha que você pode inger, você pode mudá-la de tamanho, etc, etc. Vou insistir, se vocês tiverem um add-on de arquivis aqui, você vai ter essas janelas para aplicar imediatamente aqui. Veja só, posso transformar isso aqui, GZ, numa porta, aqui, ele corta o meu objeto aqui, eu levanto, vem o objeto, Scale Z, aqui, pronto, tem uma porta, ok? Ou seja, os objetos que eu colocar aqui, eles vêm da mesma maneira, prontos para aplicar uma operação booleana na sua parede, ok? Eu não estou fazendo de propósito, porque eu quero que vocês entendam qual é o processo construtivo aqui, ok? Que leva você a ter essas ferramentas. quando você colocar um monte de janelas aqui, vai ter um monte de booleanos, operação booleana, cortando as suas paredes. Você define em que hora você quer parar isso aqui, consolidar essas aberturas que você fez, ok? Acho que é isso, acho que isso mostra bastante bem como trabalhar uma parede, e por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. OAT OAT OAT